Olá, meus amigos, Nath Clues! Vídeo de hoje, resenha de hidratação, mas dessa vez eu não fiz passo a passo, tá bom? Porque você já sabe como é que se faz hidratação. Você lava o cabelo com shampoo, seca na toalha até ele ficar úmido, vem com hidratação, passa mecha por mecha, dá uma pausa de 20 a 30 minutos, enxágua e condiciona, tá bom? Foi assim que eu fiz. E a hidratação da vez é essa aqui, tá bom? É uma máscara nutritiva da Humidifica Mandioca e Quiabo. Mas antes de eu falar dessa belezura aqui, eu quero falar uma coisa com vocês. Eu nunca fui de maquiar o meu cabelo ou qualquer outra coisa, qualquer outro vídeo pra vir gravar pra vocês. Eu sempre trago o resultado real. E depois eu vi várias meninas fazerem vídeo de progressiva a caseira, progressiva a caseira, eu não vi tanto comentários assim como eu tô vendo no meu, tá bom? É, o pessoal tá dizendo que eu pranchei e escovei o cabelo pra vir trazer o resultado, o resultado não é esse mesmo, que não sei o que, não sei o que. Gente, essa é uma progressiva caseira. Caseira. Ela não leva química. Já falei isso em outros vídeos, tá bom? E o resultado quando eu tenho no meu cabelo de alisamento, de alinhamento dos fios, é porque eu faço essa progressiva caseira ou essa hidratação caseira há um mês. Então, eu tô tendo resultado no meu cabelo. Não é uma coisa que eu fiz hoje e já houve o resultado, não. Deixei bem claro isso no vídeo. Eu já vinha fazendo há 15 dias essa progressiva caseira, tá? Tá bom? Então, entenderam? Então, vamos lá. Vim com o meu cabelo assim, não coloquei na touca. Ele ainda não secou totalmente, mas eu preferi gravar pra vocês, pra vocês verem realmente que o meu cabelo não é nem escovado e nem pranchado. Depois que eu vim fazendo a progressiva caseira, eu não tô nem mais nem pranchando e escovando o cabelo, tá bom? Então, eu vou soltar aqui pra vocês verem. Pra vocês terem uma ideia, a minha franja maluca tá bem seca, tá? E eu vou suspender pra vocês verem como é que tá a minha raiz. Tão vendo? Ela já tá já anduando. Pra vocês verem como é que tá a minha raiz. Vou abrir aqui pra vocês verem como é que tá o meio do meu cabelo. Meu cabelo ainda tá molhado ainda nas pontas. Olha como tá anduando. Tem uma semana que eu não faço a progressiva caseira. Olha como tá o meu cabelo. Mesmo assim, tá dando pra manter ele sem precisar escovar e pranchar, tá? Mas vocês podem ver o meu cabelo. Ele ainda tá úmido ainda nas pontas, tá? Esse aqui foi o resultado da tentação de hoje. Um cabelo bem brilhoso, bem soltinho, bem hidratado, tá bom? Como é que ele tá. Meu cabelo tá com dois dedos da raiz na cor castanha, porque eu não passei ENE ainda, tá bom? Então o cabelito tá aqui. Eu vou tentar virar de costas pra mostrar pra vocês. Tentar virar assim. Pra vocês verem como é que tá o meio do meu cabelo. Tão vendo? Bem andulado, ó. Por que que meu cabelo fica com efeito liso? Gente, meu cabelo é mantido na toca o tempo todo. Então é por isso que eu fico com o cabelo com efeito liso. Tá bom? Não é porque eu escovei e pranchei, não. O cabelo aqui tá quase seco. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar um pouquinho de reparador de pontas nas pontas, tá? Ou um óleo, não sei o que eu vou passar. Antes não passe nada. E eu vou fazer a minha toca de meia. Então não vou pra lugar nenhum. Eu fico o tempo todo de casa com o cabelo na toca. Então por isso que meu cabelo se mantém liso. Tá? Vamos lá. Falar do que interessa. A hidratação. Gente, eu comprei essa hidratação aqui no mercado. Eu paguei nela R$12,49. Tá bom? É uma hidratação de 500 gramas. Da Humidifica. Essa aqui é de mandioca e quiabo. Mas tem a com água de coco e outras coisinhas lá que eu vou comprar pra trazer pra vocês, tá? Gostei muito, principalmente por causa do cheiro. A hidratação branca. E ela é super consistente. Super consistente mesmo, ó. Eu tô sacudindo. Não tá caindo. Ela parece que tem aquele efeito teia. Tão vendo? Sabe aquele efeito teia? Super consistente mesmo. Bem cheirosa. Tá? Como eu falei, eu lavei meu cabelo com shampoo. Passei hidratação. Deixei por 30 minutos. Enxaguei e condicionei. Tá? É uma máscara nutritiva. Nutrição total. Oligominerais. Proteínas. Antidano. Para cabelos ressecados e quebradiços. Tá bom? A máscara de mandioca e quiabo da Omidifica foi formulada com ativos de extrato de mandioca e quiabo que contém carboidratos, proteínas, sais minerais, vitaminas que auxiliam a nutrição profunda. Conferindo, fortalecimento, bilho, maciez, vitalidade aos cabelos. Tô lendo aqui, tá? Deixa eu ver aqui. E a sua utilização contínua permite que as proteínas benéficas dos produtos se prolonguem, nutrindo os cabelos e tornando-os sempre mais saudáveis e resistentes para enfrentar os desgastes do dia a dia. Tá bom? Nutrição antidano. Carboidratos e proteínas. Hidratação e proteção. Vitamina A. Mais resistência, evita a reputura do fio, capilar, vitamina C, antioxidantes. Belinha! Belinha apagou minha luz. Acendeu a luz. Ai, meu pai. Deixa eu ver aqui. Antipalonga a vida dos cabelos. Oligominerais. Ação remineralizante para ajudar a fortalecimento. Modo de usar, eu já disse a vocês. Então, essa aqui foi a delação de hoje. Eu gostei muito dela. Eu achei que hidratou bastante o cabelo. O cabelo tá bem hidratado mesmo. Tá gostoso de pegar. Sente aquele cabelo que não tá ressecado. O bom é esse, tá? É o que eu mais gosto. É sentir, passar a mão no meu cabelo e o cabelo não tá ressecado, ó. Entendeu? Senti um cabelo bem suave, bem gostoso de pegar. Nesse nível. Tá bom? Antipalonga ação bem baratinha. R$12,49 eu achei no mercado aqui de casa, tá? Não sei na região onde vocês moram. Se contém essa marca aqui da Humidifica. E eu vou trazer outras marquinhas pra vocês, de mercado, pra vocês. Então, essa é a minha dica da semana, tá bom? É a hidratação de quiabo. Gente, cheirosa. Cheirosa. Você fica com cheirinho de talco no cabelo. Tá? Meu cabelo tá cheirando a talco. Maravilhoso o cheiro. Então, essa aqui é a minha dica da semana pra vocês. Hidratação de mandioca e quiabo. O batom que eu tô usando, gente, é o Nude da Ken, tá? Esse aqui. Esse aqui é o número 11. E eu tô... Esse é o número 11 da Ken, que é esse batom que eu tô usando. Produtos pra cabelos. Pra enezadas, pra cacheadas, pra lisas. Lá na loja Crespas e Lisas. Mas o link da loja tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. E pra quem tá procurando aí a All Time, ou qualquer produto da Zap Cosméticos, também tem um link da loja aqui na descrição do vídeo, que é a Trezo Cosméticos. Então é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Pra quem pediu um beijo, sinta-se beijada e realizadas. Então, beijinho, beijinho ali. Bye, bye, que eu fui. Tchau.